Música Dois detentos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro de Manaus fugiram na madrugada desta terça-feira. Hoje pela manhã durante a entrega do café aos internos foi constatada a ausência de Romanos Alves, que cumpria a pena por homicídio, e também de Silvio Mendes, que respondia pelo crime de porte legal de arma. A CEAP informou que está analisando as imagens da fuga. E agora à tarde, um longo congestionamento dentro do terminal 1 deixou os passageiros irritados. O motivo? Uma pane mecânica em um coletivo. Quem traz os detalhes é Fred Rocha. O ônibus teve pane mecânica exatamente neste trecho do terminal aqui da Avenida Constantino Neri. Por isso, todos os outros coletivos que estavam atrás dele tiveram que parar. Muitos passageiros ficaram aborrecidos por conta da longa espera e decidiram sair dos ônibus para buscar uma outra parada. Teve muita reclamação. Estou mais de uma hora aqui. Desde quando eu cheguei, que essa palhaçada começou. Se quebrou o ônibus, tira aquela porcaria de lá, entendeu? E libera os ônibus. Agora nós chegamos do nosso trabalho, vamos para o nosso trabalho, não podemos pegar um ônibus. Por quê? Porque eu não quero trabalhar. Palhaçada isso aí. O problema só foi resolvido com a chegada de um mecânico, que conseguiu resolver o problema. Assim, o ônibus pôde sair aqui do local e a via ficou liberada novamente. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Cientistas do Amazonas encontraram a maior onça pintada em uma área de floresta alagada. Foi no interior do estado, em Tefé, onde funciona o Instituto Mamirauá. Elas são a atração desse zoológico. Quem visita, observa atento. Eu quero passar isso para o meu filho, o Miguel Davi, para que ele tenha esse senso de preservar os animais e ter uma responsabilidade ambiental com os nossos animais. As onças pintadas despertam a curiosidade, mas também a preocupação. Ela, assim, apresenta o medo para a gente, até para a gente chegar próximo, a gente chega com receio. Mas é muito bom a gente olhar e ver a natureza de perto. A Amazônia tem a maior população contínua de onça pintada na natureza, livre, longe dos zoológicos. Mas ameaçada pelo homem. Pesquisadores do Instituto Mamirauá, que fica em Tefé, no interior do Amazonas, passaram a estudar os felinos para ajudar a proteger a espécie. Já são mais de 10 anos de estudos e os pesquisadores avançaram floresta dentro, inclusive nas regiões de Várzea de Tefé, onde as onças pintadas costumam ter um comportamento diferente. Nas regiões de Várzea, onde a floresta alaga, elas costumam ficar em árvores. Isso mesmo. Já imaginou onças pintadas nas copas das árvores? Os cientistas descobriram que durante a época de cheia, os animais se reproduzem, criam os filhotes e se alimentam nadando de uma árvore para outra. A onça pintada nas várzeas da Amazônia tem um comportamento muito peculiar e muito distinto do comportamento dela em outros locais. A floresta de Várzea alaga todos os anos por uma coluna de água de mais de 10 metros. E a onça é um bicho, teoricamente, até antes desse estudo, um animal terrestre, que apesar de conseguir subir em árvore, não vive em cima da árvore. Mas aqui em Mamirauá, ela tem esse comportamento único para qualquer grande felino, que ela consegue sobreviver em cima da árvore durante 3 a 4 meses do ano. E foi durante as pesquisas na região que eles encontraram a maior onça pintada, já estudada na floresta de Várzea da Amazônia. É um macho, tem cerca de 6 anos, 72 quilos, 11 quilos a mais que as comuns. Ele foi batizado de galego e vai ser monitorado por GPS, recebeu coleira e tudo. Outra tecnologia que a gente usa são os colares GPS. Com esses colares a gente consegue monitorar o movimento das onças ao longo do ano inteiro. Os cientistas querem entender como funcionam os hábitos das onças nas florestas alagadas e qual é o tamanho de uma onça pintada viável para uma área alagadiça. As pesquisas não param. Tudo isso para que a onça pintada continue em um símbolo vivo da fauna brasileira. O Jornal em Tempo desta terça-feira termina aqui. Você pode acompanhar também pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal em Tempo ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta a se ver. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho